Já tentou prospectar uma grande empresa, uma pequena empresa e você não consegue de jeito nenhum chegar na frente da pessoa certa? Você percebeu que o LinkedIn tem ganhado cada vez mais visibilidade, com mais de 36 milhões de usuários ativos dentro do Brasil? Sabe que ali tem um negocinho que pode te dar uma chance muito boa de chegar na frente de qualquer pessoa que você queira falar. Tá ligado nisso? Bom, se você tá tendo essa dificuldade, esse vídeo é pra você. Cara, eu separei um passo a passo que eu chamo de método infalível para gerar qualquer oportunidade dentro do LinkedIn. Eu quero te ensinar agora como é que você faz pra vender pra aquela grande empresa, pra aquele prospect que você sonha em fechar negócio e não consegue simplesmente chegar na frente dele. Bora? Então, primeira coisa. Cara, quem você quer vender? Estuda a sua presa. Nesse momento você acabou de virar um caçador. Se você não entender o comportamento da pessoa dentro da rede, fica muito difícil você conseguir engajar com as pessoas certas. Você trazer ela pra perto de você. Não vou nem falar sobre o teu perfil, tá? Que se o teu perfil não estiver preparado, cara, para. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Melhora o teu perfil pra depois atacar, né? Igual como você vai pra uma festa. Não adianta você que é solteiro, que quer paquerar e tal. Sei todo desarrumado, o cabelo não tá cortado, barra por fazer. A chance disso dar certo é muito pequeno. Assim como se o seu perfil não estiver preparado da maneira correta, a chance disso dar certo também vai ser muito pequeno. Então, considerando que você já fez o dever de casa, o perfil tá pronto, foi lá, assistiu outro vídeo e voltou aqui. Então, estude a tua presa. Que tipo de conteúdo ela compartilha? Como é que tá a empresa dela? Há quanto tempo ela trabalha nessa empresa? Qual é a função? Recentemente eu fui vender pra um diretor que antes tinha sido vendedor. Então, assim, eu sabia que era um cara que conhecia na prática. Eu tinha que ter uma abordagem diferente pra fechar negócio com ele. Então, muito importante. Estude quem é o teu comprador. Pra quem tem Sales Navigator, a solução paga do LinkedIn, você consegue saber se aquela empresa tá recrutando, se ela tá demitindo, se tem notícias dela na mídia, se você tem algum contato em comum. Aqui tá o ouro pra você conseguir abrir essa porta da maneira correta. Passo número 2. Cria uma isca. Isca. Cara, quando você vai caçar passarinho, o que você faz? Deixa aquela caixa, bota um alpixinho ali embaixo e um pauzinho. Quando o passarinho entra embaixo, você puxa e fica muito mais fácil você capturar o passarinho. Prospectar dentro do LinkedIn é igual. Se você for direto, falando do teu produto, falando do seu serviço, atacando de uma vez, a chance de você levar um bloco, levar um toco é muito grande. Como é que você faz pra chegar na frente da pessoa da maneira correta? Cerca ela. Não vai direto tentando adicionar. Cria conteúdo relevante sobre os possíveis desafios que aquela pessoa passa. Interage dentro dos grupos que ela tá dentro. Cria algum material que pode ser útil. Por exemplo, imagina que você vende pra CFO e estamos começando o processo de fechar o orçamento de 2019. Cria a planilha definitiva pra calcular o orçamento de 2019. Ah, você vende pra gestores de venda. Eu tenho uma planilha, vou deixar o link aqui embaixo, que é como construir o pipeline de vendas e calcular. Cria esse conteúdo gratuito. Deixa ela disponível. Por acaso, ela não morder a isca, uma excelente maneira é você marcar ela nessa publicação, ou marcar algum contato dela, ou fazer com que alguma pessoa faça com que esse conteúdo chegue até ela. Então, a isca, ela tem por objetivo te aproximar essa pessoa que você quer vender. É mais fácil ela chegar em você do que você ser mais uma das centenas das pessoas que tá tentando vender pra ela. Por último, oferta irresicuzável. O que que acontece? A maioria das pessoas usa o LinkedIn e já vai falando direto do teu produto. O que que você pode gerar de valor pra essa pessoa antes de oferecer o teu produto? Eu vendo, por exemplo, treinamento e consultoria em vendas. Quer aumentar suas vendas? Eu te dou um diagnóstico gratuito. Eu vou estudar o teu CRM, eu vou estudar tuas métricas pra, com base nisso, te apresentar a melhor proposta pra te levar pro próximo nível em vendas. Percebeu que é diferente de eu tentar te fazer uma proposta, de eu falar do que eu faço? Eu gerei valor antes de tentar te vender. Então, com esses três passos, você consegue ter muito mais resultado. Outro hack muito legal, pra quem tem seus navegator, é você ver quem você tem de conexão em comum. Aumenta pra 44% a taxa de conversão de uma prospecção, quando você tem uma introdução quente. Ou seja, alguém conhece aquela pessoa, fala de você e fala o seguinte, Tiago tá fazendo um excelente trabalho em vendas, eu acho que ele pode te ajudar a aumentar vendas. É completamente diferente de eu ir lá no Cold Call Frio, tentando explicar que eu posso ajudar ou que eu não posso ajudar. Escutando o seu último pra você, cara, dia 22, às 10 horas da manhã, eu vou fazer um workshop totalmente online, totalmente gratuito, onde eu vou ensinar segredos como esse e práticas mais avançadas que me permitiram criar a Growth Machine. Que em menos de 12 meses a gente faturou mais de um milhão de reais. Mais de 18 edições do nosso workshop, mais de mil alunos treinados, sou convidado pelo Brasil inteiro, hoje em dia eu sou palestrante internacional em vendas. Eu saí do completo, anonimato, para alguém que não tem mais agenda pra nada. Quer aprender a fazer esse mesmo passo a passo na sua empresa? Então, tô deixando o link aqui embaixo, se inscreve. Agora alguns pontos importantes. Eu não posso compartilhar esse conteúdo abertamente. E esse conteúdo não pode ficar disponível. Ele vai acontecer ao vivo e você vai ter uma chance de assistir. Depois disso ele vai sair do ar e não estará mais disponível. Outro ponto muito importante. No dia 22 eu vou te apresentar uma oportunidade de se tornar meu aluno. Se você quer ter o mesmo resultado que eu tô tendo com o LinkedIn, essa é a tua chance. O que eu vou te ensinar gratuitamente dentro desse workshop é o suficiente pra dobrar as suas vendas nos próximos 60 dias. Tô te esperando e vem comigo! Tô te esperando e vem comigo!